A partir de 2024, o Governo do Estado vai disponibilizar a Alemes um sistema online que garantirá agilidade e desburocratização para a gestão de emendas parlamentares. Em 2023, cada deputado estadual passou a receber R$ 2 milhões em recursos para emendas, um incremento de R$ 500 mil a mais, totalizando R$ 48 milhões aos 24 parlamentares para beneficiar os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. O deputado Gerson Claro, presidente da Casa de Leis, fala a respeito do sistema e dos recursos para este ano. Nós temos os prazos legais para ser cumpridos, em razão de nós vivermos o ano eleitoral, e a novidade é que essas emendas poderão ser acompanhadas imediatamente após a indicação. Estarão no sistema com mais agilidade, com mais transparência, dando eficiência a esse trabalho de pagamento das emendas, que somarão ao todo mais de R$ 70 milhões.